E começou a funcionar hoje no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, um posto de vacinação contra o sarampo. A unidade vai atender o público de segunda a sexta, de nove da manhã às quatro da tarde. Em Belo Horizonte, universidades públicas e privadas fizeram uma parceria com a Secretaria de Saúde Municipal para imunizar alunos e funcionários contra o sarampo. Até o momento, foram registrados 190 casos suspeitos no Estado. Desde o dia 21, 15 unidades de saúde tiveram que ser fechadas na capital, depois de receberem pacientes com suspeita da doença. Até o dia 30 de agosto, cerca de 3 mil pessoas devem ser imunizadas no campus da UFMG. Funcionários, professores e alunos de seis cursos da área da saúde estão sendo vacinados na escola de enfermagem. É importantíssimo prevenir a vacina, é um veículo fundamental para essa prevenção. Além da facilidade por estar dentro do campus, é uma forma de a gente estar se prevenindo. Nós temos recebido informações que o surto vai se tornar mais grave. Então, nesse momento, o nosso objetivo é a gente primeiro se fortalecer, a gente se vacinar e também demonstrar a nossa participação com o contexto de contribuir com esse momento de evitar a propagação da doença de um modo geral. A partir de 2018, foram notificados surtos de sarampo em 11 estados brasileiros. Cerca de 10 mil casos foram registrados. Minas Gerais entrou em estado de alerta após a confirmação de um caso neste ano. Até o momento, 190 casos suspeitos foram registrados e 4 já foram confirmados. A campanha de vacinação tríplice viral está acontecendo em 14 universidades públicas e privadas da capital. A ação é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que distribuiu cerca de 40 mil doses da vacina para as instituições de ensino. As pessoas que não têm comprovação vacinal, ou seja, elas não têm nenhuma dose comprovada no cartão, é necessário que seja feita a vacina. Então, nós aplicamos a primeira dose aqui e após 30 dias ela pode procurar o serviço mais próximo da casa dela e administrar a segunda dose de vacina. O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, grave, transmissível e altamente contagiosa. Os sintomas mais comuns são febre alta, manchas avermelhadas pelo corpo, problemas respiratórios e conjuntivite. O indivíduo contaminado consegue transmitir para cerca de 18 indivíduos. É um vírus que consegue ficar suspenso no ar, em aerossóis, por até duas horas. Então, por isso, alta transmissibilidade. A tríplice viral protege contra o sarampo, cachumba e rubeula. Para receber a dose, é importante levar a carteira de vacinação para que os profissionais da saúde verifiquem a situação vacinal e também um documento com foto. A campanha acontece até sexta-feira. E aí, Edson, doeu ou o pessoal pode vir tranquilo? Pode vir tranquilo, não dói não. Prevenido? Prevenido.